A última parte da audiência pública sobre a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais foi dedicada ao posicionamento dos parlamentares sobre a proposta, que chegou à Assembleia Legislativa na forma de uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. O debate foi promovido em conjunto pelas Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, que devem deixar as duas proposições prontas para serem votadas em plenário até o próximo dia 4 de agosto. Os presidentes dos três colegiados avaliaram as discussões. O sistema hoje é deficitário e precisa de uma reforma. O próprio sindicato, alguns sindicatos que falaram hoje à tarde, também entendem que precisam, mas tem que buscar um ponto de equilíbrio, tem que buscar um consenso, fazendo com que a reforma aconteça, mas que não venha penalizar de forma intensa os colaboradores. Mas uma coisa é certa, precisamos ter a reforma sim para fazer com que tenhamos um Estado forte que garanta aos servidores não só o direito, mas sim os vencimentos no final de cada mês, porque tão logo, se não fazer a reforma, vamos estar em um Estado falido. E isso é ruim para todo mundo. Nosso interesse aqui é fazer com que tenhamos um Estado sempre cada vez mais forte. E esse é o objetivo dessa reforma nesse momento. Nós temos que fazer o que o momento permite dentro dessa reforma. E, acima de tudo, onde nós pudermos praticar a justiça com o servidor. Nós temos um caso que foi muito levantado aqui hoje, a questão da regra de transição para aqueles que estão próximos da aposentadoria. Isso foi um tema que eu próprio pedi o cálculo e o estudo para o IPREV. E tenho absoluta convicção que é um dos temas que nós vamos avançar. E isso faz justiça àqueles que já completaram um ciclo de trabalho muito grande. E, pela reforma nacional, com a mudança da idade de aposentadoria, teriam que trabalhar mais um período grande. Então, isso a gente vai conseguir acertar, assim como outras pequenas coisas, que é possível a gente acertar e que vai melhorar muito essa reforma para o servidor, sem fugir do objetivo de a gente diminuir ao longo do tempo esse déficit que corrói a economia de Santa Catarina e deixa todos mais pobres. A audiência transcorreu de forma muito normal, tranquila, cada um dos representantes colocando seu ponto de vista, dando a sua opinião e fazendo sugestão também de aprimoramento desses dois projetos importantes. Nós, deputados, agora temos até o dia 22 para apresentarmos emendas. E, depois disso, os três presidentes, que são os três relatores da proposta de emenda à Constituição e do projeto de lei complementar, têm até o dia 28 para apresentarem o relatório preliminar de toda essa reforma da Previdência Santa Catarina. E, aí sim, dar vista coletiva a todos os deputados, para que o presidente da Casa possa levar, ainda no dia 4, a votação em plenário. Então, não tenho dúvida nenhuma de que foi uma audiência pública muito boa, uma audiência pública propositiva, e que colhemos a opinião de todos os setores que representam os servidores públicos de Santa Catarina. O governo do Estado alega que a medida tem como objetivo preservar a capacidade de pagamento das aposentadorias atuais e futuras dos servidores e garantir a continuidade de investimentos para atender às necessidades da população. Mas vários parlamentares criticaram o texto da proposta. Entre eles, a deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Eu acho que a reforma da Previdência, ela foca como se o déficit da Previdência fosse causa do servidor. O servidor não é o causador, quem administra o Estado é o gestor público. E mais, nós temos uma dívida ativa em Santa Catarina de 21 bilhões, que são setores que não contribuem com a sua parcela que é cobrada do consumidor e que não vai para os cofres públicos. Então, se é para corrigir o déficit da Previdência, que é de 4 bilhões, com 20% da dívida ativa você já supre esta dívida. Esse deveria ser o encaminhamento. O deputado Ivan Nats falou como líder da oposição. Ele comunicou que, assim como outros partidos, o PL ao qual ele pertence deverá apresentar uma emenda substitutiva global à proposta do governo. Acredito que o governo se aproveitou do momento de fragilidade da sociedade catarinense. Afinal de contas, a gente vive esse processo de pandemia, agiu com muita velocidade e nós temos muita coisa a corrigir nesse projeto de lei. A Assembleia Legislativa não vai se omitir de participar desse importante tempo de Santa Catarina. Todo mundo sabe que a gente precisa fazer uma reforma, mas do jeito que o governo mandou para cá me parece muito perversa contra o servidor público. É o servidor que faz Santa Catarina e é o servidor que faz esse estado de excelência que nós temos aqui. A audiência pública durou aproximadamente cinco horas. Foi o início do debate com a sociedade catarinense e com os representantes dos servidores sobre a proposta. O secretário de Estado da Casa Civil, Eron Giordani, participou da audiência pública representando o governo catarinense. Ele avaliou o resultado como positivo e garantiu que está aberto às sugestões dos parlamentares e das entidades que participaram. Seremos intransigentes na defesa de um resultado final que não desvirtue a proposta original, mas não seremos inflexíveis a ponto de mantê-la estática do jeito que foi encaminhada originalmente. Essas propostas que suavizam algumas medidas sem causar grande impacto financeiro e atuarial terão bons olhos do governo e os trabalhos das equipes de maneira subsidiária ao parlamento será intensificado nos próximos dias a fim de buscar esse ponto de equilíbrio. Obrigado. 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 Obrigado.